Você não quer saber, o preço vai continuar o mesmo ou não? O mesmo preço das duas semanas anteriores. Mesmo preço? Mesmo preço pra arrasar a concorrência. Então vamos lá, a mesma informática, você pode comprar o seu computador sem sair da sua casa, pode montar a configuração que você quiser. O pessoal tá aqui, não é fazer número não, eles entendem do computador, vão fazer pra você o projeto no computador pra tudo que você precisa usar e fazer com o seu computador e eles têm toda a linha de periféricos também. O preço da semana passada, Luciano, por favor, no 233 MMX. Micro 233, 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo 2 MB, gabinete mini-torre, mouse e drive teclado, monitor de 14 polegadas Philips, kit multimídia 32 velocidades, fax 33,600. Windows 98, original instalado, mesa para micro, estabilizador, preço à vista, 1.279. 1.279, aí uma mais... Uma mais 12, de 150 e 11. Qualquer micro em 13 vezes? Qualquer micro em 13 vezes, você monta a sua configuração. O preço, então, do Celeron 300 da semana passada, era retrasado. Celeron 300 da semana passada, Intel. 32 MB, HD de 4.3, placa de vídeo 4 MB, gabinete mini-torre, mouse e teclado drive, monitor de 14 Philips, kit multimídia 32 velocidades, fax 33,600. Windows 98, original instalado, mesa para micro, estabilizador, preço à vista, 1.479. Certo. Ou uma mais 12, de 173 e 44. Tá facilitado, não tá? Olha, eles entregam em toda a grande São Paulo, com uma taxinha, despassam para todo o Brasil e tem assistência técnica aí na sua casa ou no seu escritório. É só ligar. De segunda a sexta, às 8h30 e 19h, sábado, às 9h16, domingo, às 10h até às 5h da tarde. Rua Serra de Bragança, 430 no Tatuapé. Pode vir aqui, bater um papo com o pessoal ou ligar e fazer tudo pelo telefone. Ligue. 69412989. Liga para cá, fecha o negócio. Vem. Liga para cá, fecha o negócio.